putz grila olha só que que merda que esse pessoal tá fazendo um monte de influenciador tá querendo regulamentar a profissão de influenciador na internet essa notícia foi sugerida por Luiz Fabrício Bruno Processo e mais um monte de gente obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia obrigado a você que tá assistindo nosso vídeo você gosta do nosso conteúdo por favor deixa o seu like se inscreva aqui no canal né Caramba o que que acontece com essas pessoas no Brasil cara que que esse pessoal tem uma tara por regulamentação estatal por ter um papelzinho rabiscado dizendo que é uma profissão influenciador digital que porcaria de diferença faz isso no final das contas só piora só limita o que a pessoa pode fazer não ajuda em nada não faz ganhar mais dinheiro não faz melhorar a situação não faz nada o que diabo é esse pessoal tem tara por regulamentação por pelo congresso passar uma lei um papelzinho lá dizendo que existe a coisa olha só pior do que isso parece que eles querem fazer um sindicato da categoria ai meu Deus do céu que que esse pessoal olha a merda esse pessoal como cocô só pode cara não olha como é que é o projeto o projeto aqui ó o congresso nacional decreta o exercício do ofício de influenciador digital ou digital influencer profissional é considerado como atividade natureza social regulamentada pela presente lei aí ele fala um monte de coisa aqui que não tem nenhuma lógica não muda em nada tudo isso aqui já tem na lei aqui olha só é vedado ao influenciador digital profissional a divulgação de conteúdo visando a perseguição ou discriminação por motivos sociais econômicos políticos e blá 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 é de qualquer natureza já tá na lei isso já é proibido para qualquer pessoa fazer isso o influenciador digital sendo uma pessoa é realmente talvez essa aqui não classifique como pessoa devido ao nível de retardo mental para buscar o regulamentação de profissão né mas em tese pela lei já não pode fazer isso que já que diferença faz tem um papelzinho rabiscado dizendo isso aqui mais um porque já tem outro já tem um o código penal já proíbe essas coisas né a dever do influenciador digital respeitar o direito a intimidade a privacidade a honra e a imagem das pessoas caramba artigo 5º da constituição inciso 10 ou 12 algum desses aí é já é isso já tá escrito na coisa todo mundo tem que respeitar a intimidade a vida privada e a honra e a imagem das pessoas que diferença faz isso daqui né ao direito autoral olha só se fosse o contrário eu até começaria a achar interessante a o influencer não precisa respeitar direito autoral porque propriedade intelectual não existe aí eu achei interessante aí mudou alguma coisa aqui não mudou nada repara olha o desperdício de papel que essa porcaria vão gastar papel imprimindo isso daqui para o pessoal assinar a troco de que não muda nada não faz diferença nenhuma em porcaria nenhuma só para o pessoal dizer que não eu lutei pela regulamentação do influencer digital você que influência só ganha dinheiro porque eu lutei pelos seus direitos porque assim que funciona as coisas com o sindicato o sindicato não muda porra nenhuma não ajuda nada em nada o trabalhador mas ele adora dizer que ele que lutou pela pela liberdade das pessoas inclusive então olha só não mudou nada que a não tem que respeitar o direito das crianças a boca bom né não quer dizer o que podia antes desrespeitar o direito das crianças é isso aqui coisa maluca isso daqui não tem lógica nenhuma isso daqui tá falando um monte de obviedades que não mudam absolutamente nada do que já tem lá mas o pior é o que que significa o que eu falei né esse pessoal aqui quer criar sindicato de influência vai vai querer arrumar confusão aí daqui a pouco vai querer fazer legislação para limitar a sua influência digital tem que eles podem acabar incluindo nesse troço aqui toda aquela parte do projeto das fake News lembra porque lembra se você publica alguma coisa na internet você influenciador digital cara pronto acabou já é já tá lá então no final das contas você já tem uma limitação que pode pode usar isso daqui para enfiar um monte de censura um monte de limitação e o que que você ganhou que o influenciador digital ganha no final das contas com o sindicato ou com essa lei que não tem porcaria nenhuma não tem nenhuma mudança em nada não tem nada que tenha de vantagem ao contrário como eu falei tem risco tem um monte de risco do governo enfiar coisa ruim aqui e de ganho mesmo de ajudar o pessoal que é influencer e coisa e tal não tem lorota nenhum não tem nada aqui esse pessoal é isso infelizmente não é só no Brasil não tá na Alemanha também eu fiz eu fiz um um vídeo um tempo atrás o pessoal querendo um sindicato de 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 youtuber não sei que lá que os youtubers precisam entrar com ação contra essas medidas do YouTube de cancelar vídeo de desmonetizar vídeo não sei que ela sendo que no final das contas olha só isso não se resolve desse jeito sabe como você resolve para quando o YouTube começa a fazer coisas que você não gosta você vai para outra plataforma é assim que funciona o mercado é é a única forma de você de fato se proteger contra esse tipo de coisa né enfim uma besteira enorme isso daqui eu tô falando aqui sobre essa regulamentação também e eu tô falando para você o risco disso daqui é que chegar essa proposta aqui lá na Câmara e sabe o que eles vão fazer em tese já tá aqui na Câmara né mas nem começou a outra tramitação ainda é o risco é justamente de isso daí virar um gatilho virar um um lugar eles incluírem o projeto das fake News pretas fake News já teve a urgência votada contrária ou seja não vai ter votação de urgência esse ano não deve votar esse ano mas aí vai que entra isso daqui não vamos votar com urgência esse enfim nesse daí toda a parte do projeto das fake News repara como é que dá para encaixar aqui né Ah não qualquer influência tem que obedecer determinadas regras e não sei que lá e as plataformas tem que cuidar de censurar influências que falarem coisas erradas contra os políticos e coisa e tal né é um risco enorme isso daqui é o que não tem nenhum ganho para ninguém que trabalha nessa área realmente é uma coisa muito triste que as pessoas sequer pensem em fazer isso tem que ser muito retardado para correr atrás disso Obrigado por assistir o vídeo até o final do canal além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela